Partiu, Catar. Os bastidores do último amistoso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo. Porra, beleza, né? 100 minutinhos só. Me aplaudem, me aplaudem. O chefe, é o chefe aí que eles agradecem. Agradece ao chefe. Falei, Maru rindo. Pô, mano, é papo reto. Eu perguntei da mochila dos jogadores, cara. Eu recebi respostas, tá? Eu falei da mochila dos caras? É uma mochila da MCM. Uma mochila da MCM. Nem sabia que existia essa marca. Caralho, o maluco parou o Richardson do nada pra tirar foto, né? Marquinhos príncipes. Essa mochila aqui, ó. Essa mochila aqui. Pô, geral tem, mano. O cara é o rei da foto, tá tirando foto. Olha, o Vinícius Júnior tá com a mochila, tá com a mala dele. Tomou, tomou. Vai tomar. Não, vai tomar, vai tomar. Vai tomar. Caralho, só mocão. Caralho, só porradão, mano. Caralho, só porra. Os caras dão um cotovelação, mané. Tô de cara com essa porra, velho. Fico tentando fazer leitura labial, às vezes eu esqueço que eu não entendo. Bora, Danilo. Só conversa, hein. Três, quatro, cinco, troca, foi. Um, dois, cinco, cinco. Ô, o Alisson sozinho, coitado. Geral aquecendo junto e o Alisson sozinho. Caralho. Liberdade ou solidão? Vamos, porra, vamos, porra. Vamos, porra, vamos. Vamos, porra, vamos. Vamos, porra, vamos. Pô, é bonito o Parque dos Príncipes. Ó, o Alisson educado, o Everton educado, o Ederson educado. Tá contando pra ver se tá todo mundo aqui, né? Se sente bem, tenha confiança. Aqui que começa, vamos lá. Começa aqui, vamos lá. Corre, tá tratando, hein? Corre, tá correndo, tá direto. Olha, vai. Caralho, muita vai, mano. Até quando entrou, achei que foi durante o jogo, beleza, né? Mas, caralho. Tá maluco, hoje é nóis, mano. Ó, como... Tá maluco, hoje é nóis. Ó, porra. Segurança, se o segurança não tava com vontade dele de dar uma troquinha de passos, porra. Tá maluco, tá maluco. Alô, caralho, Thiago Silva. Bom trabalho, mas, nossa. Tá maluco. O Tite abraça forte, né? O Pedro foi abraçar. O Pedro foi abraçar o Rodrigo aqui, achei que ele ia fazer uma reverência do nada lá. Botou a mão pra trás, eu falei, caralho, vai fazer espirro. Mano, olha o veixário dos caras, mano. Que loucura, parece um iate. Caralho, rapaziada, detalhe, vamos. Começa bem o jogo. Garantiu a fotinho, mano. Susto, pô. Cara, pediu a fotinho e toma. Aí vem o outro e fala, Neymar, rapidinho, só um rapidinho aqui. Opa, essa aí é pro pai. É pro careca. Toma. 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 Brasil Sexy. Caralho, mané. Casa Espírito. Mais um, mais um. Parabéns aí, rapaziada. Pô, Mac, eu fico olhando em volta a estrutura do PSG, é muito doido, né, mano? Tipo assim, pô, o escudo com a luzinha atrás eu já acho muito pico. Foda-se. Valeu. Como o passo, como o passo, como o passo para a hora da verdade. A hora da verdade tá chegando. Vamos que vamos. O palco reto tá chegando. Falta muito pouco. Falta muito pouco pra copa pro meu casamento. Caralho, vou casar, velho. Vou casar! Agradecer a Deus primeiramente. Só Deus sabe a minha família também, que eu passei, pra chegar até aqui. Foi. Foram lutas, né, mas hoje foi um dia de glória. Maneiro. E tô muito feliz por essa oportunidade, por fazer o meu primeiro gol com essa camisa. Espero que seja o primeiro de muitos. O presidente tá em todas, hein? Caralho, doidão. Pô, dá uma segurada. O Tite meteu o seu vinho, né? De maluco, né? Concentra e desfruta. Gente, concentra. Concentra e desfruta. Concentra e desfruta. De ter a casca dela forte. Que os caras vão bater, vão bater, vão bater aqui, mas não vão entrar. Esse momento aqui é pica, tá? Vamos bater aqui, mas não vão entrar. Não dá nada. Ela tá forte. Ela tá forte. Isso me deixou orgulhoso, cara. Esse grupo que a gente conseguiu formar aqui. Mas não é só isso, velho. A gente tem um objetivo. Mais uma vez, CBF não coloca o fio inteiro.